O que é a Anima? Segura, confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Lisvasen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anima, qualidade de vida, construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de lajes. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Comece a viver o clima do Enem. Simulado aberto Enem 2018. 20 e 27 de maio. Colégio Objetivo Lages. Olá pessoal. Estamos iniciando mais um programa Pense Bem, ao vivo pela Imagem TV, ao vivo pelo Facebook. Hoje, excepcionalmente numa quarta-feira, aliás, até vou comunicar a todos os meus companheiros e parceiros, tanto da TV como do Facebook, como da Rádio FM, Rádio Dance Machine. Estamos na Rádio Dance Machine também. A partir da semana que vem o programa será toda quarta-feira, 9h30 da manhã, ao vivo. Eu estou com o Márcio Machado, cientista político. Nós vamos bater um papo muito interessante, com certeza. Vamos falar sobre o momento atual, sobre greve, enfim, a situação atual do nosso país. Eu volto em dois minutinhos após os nossos comerciais. Até já. Anime, unidade de tratamento do câncer, comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, terceiro andar, rua Marechal Deodoro 678, em uma área ampla. Segura, confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Lisvassin Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de lajes. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Comece a viver o clima do Enem. Simulado aberto Enem 2018, 20 e 27 de maio. Colégio Objetivo Lages. Estamos de volta. Agora sim, vamos bater o papo. Vou cumprimentar o meu convidado, Rui Márcio Machado. Bom dia. Bom dia, Lauveiro. Fico muito honrado de estar aqui no seu programa. Pense bem para que a gente possa transformar as ideias, identificando esse país maravilhoso, do nosso mundo interno, refletindo o mundo externo. E o entendimento da transformação é importante que tenhamos nesse entendimento. Tudo evolui, nada fica estagnado. O mundo é a constante evolução. Nós, seres humanos, temos que estar ligados para perceber e poder ficar inserido nesse contexto da evolução. Nós sabemos que o meu momento é agora. O passado foi. Mas o meu amanhã vai depender do que eu estou fazendo agora. Então é importante que tenhamos esse entendimento, pessoal, para compreender a nossa missão. Às vezes as pessoas têm dificuldade, né, Márcio? O que eu vim fazer nesse momento? Tu já se perguntou? Já, já. E eu tenho uma técnica para descobrir. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos saber a técnica do Márcio. Vamos ver. Bom, moleque, é que como eu ministro cursos e palestras, eu estava até na segunda-feira, quero mandar um abraço para o pessoal de Otacílio Costa. Eu estava na escola Elza Dek, maravilhosa escola, pessoal extraordinário, como nas outras que eu estou passando também. E lá eu ensino uma técnica de como descobrir a missão de vida. A neurociência descobriu que nos 20 minutos antes de você dormir, a informação fica a noite toda no teu cérebro trabalhando. Então como é que você pode fazer? Tu pega um copo d'água e antes de dormir tu fala o seguinte, o que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão de vida? Tu toma metade do copo d'água, no outro dia tu faz a mesma pergunta, o que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão de vida? E em sete dias você vai conseguir saber a tua missão de vida. Mas como tu descobre isso? Opa, vamos lá. Em estado de relaxamento. Ah, então eu vou ficar relaxado, ficar a semana toda sem tomar banho. Não, 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 não. Não adianta entrar nessa tese aí. Não, relaxa nesse sentido, né? Nesse sentido você não pode relaxar. O português é interessante, né? É verdade. Relaxa significa coisas diferentes. A mesma expressão significa outras coisas também. Verdade. E aí você, no sétimo dia, a tua bola de cristal brilhou e a revelação te vem. Foi. Até sete dias. A técnica é o seguinte, faz a técnica, pergunta o que tu veio fazer aqui, qual é a missão de vida, metade do copo d'água. Daí eu te pergunto, como é que Albert Einstein descobriu a teoria da relatividade? Ele estava dormindo numa rede e sonhou que estava num raio de luz. Descobriu o princípio da teoria da relatividade. Então, quando você estiver em estado de relaxamento e tu me pergunta, qual é o meu? Eu não sei. Pode ser andando de bicicleta, numa rede de dormir, tomando banho, tudo bem? Aí vem quando você acessa o subconsciente ou inconsciente, que está no lado direito do cérebro, que representa 95% da estrutura, do poder de fogo do ser humano. O poder de fogo é tão forte no inconsciente que daí tem uma história de uma mulher com menos de 50 quilos que estava no Texas e de repente furou o pneu. Ela pegou, desceu do carro, colocou o macaco. A criança de 4 anos desceu e foi para baixo do carro. O macaco envergou, estava matando a criança. Ela pegou, levantou o carro e tirou a criança. Fernão Cortez, que invadiu o México, que matou um monte de gente lá, estava andando a cavalo com um monte de instrumentos, com todo o armamento. Os índios fizeram uma emboscada e mataram o cavalo. Ele saiu correndo, pulou por um abismo, um lugar e se salvou. Como consegue isso? Porque ele estava motivado. Ou ele pulava, ou ele morria. Ou ela levantava. O instinto de defesa. De defesa. O instinto de defesa. E vai entrar, a hora que estiver em estado de relaxamento. Tu vai descobrir. O meu, qual é a minha missão de vida? Contribuir para o desenvolvimento pessoal de forma alegre, com amor e sabedoria. Este é a minha missão de vida. E você falou uma coisa muito importante e é bom que as pessoas percebam isso na vida. Tudo acontece com maior facilidade se você levar um sorriso. Sorria. Não importa. Você está com um problema. Mas sorria. O seu problema, ele não é eterno. Ele é momentâneo. Você vai passar por... E, aliás, aquele problema também vem em consequência de uma ação sua. Justo. Ele não acontece ao acaso. Tudo tem uma razão de ser. Então, o que está acontecendo hoje, por isso nós temos que ter a preocupação. No que nós vamos plantar? Que tipo de semente eu estou plantando? Qual a minha ação na minha plantação existencial? Então, temos que escolher essa semente, escolher uma boa terra, prepará-la e cuidar dessa sua plantação. Aí, você vai colher frutos dela. Se você se desdeixar, alguma erva daninha vai vir ali, você vai colher junto com o teu produto lá. Então, tudo é a nossa competência com os cuidados que temos. Aí, nós podemos entender. E, quando você diz isso, através desse relaxamento, você se interioriza. E, sabe o que isso nos mostra? Que nós não somos pessoas desligadas. Nós estamos em constante ligação com todos os demais seres. Nós formamos uma grande família. Essa que é a grande verdade. E nós só entramos em contato com ele quando estamos exatamente nesse estágio. Nós temos capacidade de entrar em contato. E outra coisa, para quem acredita. É igual aquela história, né? O pessoal que está nos acompanhando pela imagem de TV e a rádio, na abertura do programa, falando para o pessoal do Instagram, os companheiros do Marcos, falando assim, ah, você acredita na reencarnação? Tem aquelas pessoas que levantam a mão e acreditam. Então, existe. Você não acredita na reencarnação? Aqueles que levantam a mão. Então, não existe. Tudo acontece independente de nós acreditarmos ou não acreditarmos. O mundo continua evoluindo. Compete a cada um de nós nos informarmos e ter a percepção. do como é importante estarmos inseridos nesse contexto para poder entender que as coisas, nas suas nuances, nos revelam coisas incríveis. Mas precisamos estar muito bem conectados para que essa revelação nos venha. Não é isso, Marcio? Bem certinho. E você trabalha no conceito da mecânica quântica. Do que você está emanando, você está recebendo. Ação igual, resultado igual. Se você está recebendo um resultado, então o caminho tem que mudar o caminho. É assim que funciona. A mecânica quântica, lá do professor Helio Couto, ele diz o seguinte, semeadura livre, colheita obrigatória, efeito bumerangue. Eu jogo, ele vem. Então, nós estamos conectados, chama-se a teia da vida. Olha que interessante isso. Isso. A teia da vida que nos conecta com todos os seres humanos. Até então, o que o homem é formado? Tecidos, músculos, células e átomos. Teoria newtoniana, nêutrons, prótons e elétrons. Greg Braden, cientista da NASA, disse o seguinte, opa, além do núcleo, tem energia, que é bóson de Higgs e supercordas. O que significa isso? Que nós emitimos energia, o meu campo eletromagnético, do meu coração e do teu que está nos assistindo, emite três metros de campo eletromagnético. Então, nós estamos conectados e isso existe o entrelaçamento quântico, que eles chamam. É maravilhoso. Quando vocês começam a aprender isso... Claro. E vamos entender quem sou eu sou, que é energia. Sim. Eu dou suporte à energia, eu sou a estrutura da energia e o que eu sou? Eu sou o manipulador da energia. Então, o processo é alquímico, é a alquimia de tudo isso aí. Onde está? Na mente. Na mente. E nós somos capazes de fazer isso. Por isso, tudo na vida é possível, desde que tenhamos vontade para que as coisas aconteçam, para que mudem. Nada. Se você começar... Eu vou... Tem uns que dizem assim, ah, mas tudo Deus proverá. Deus proverá. Eu digo sempre o seguinte, tudo bem, Deus proverá, vai prover sempre. Ele vai prover para quem age. Ele não vai prover para quem age. Então, faça uma experiência. Pega, vai lá. A melhor praia do Nordeste. Praia mais paradisíaca do Nordeste. Você conhece alguma, João? Conheço, conheço. Você esteve lá? Eu não sei. Já estive, tive, tive. Então, qual seria uma dessas empresas? Ah, pode ser a Porto de Galinhas. Porto de Galinhas lá. Tem muitas galinhas lá, não? Não é. Então, podia deixar passar. Tem mesmo. Assim, de artesanato. Então, você vai no Porto de Galinhas. Vai lá, arma uma rede lá, num lugar bem gostoso. Isso não. Eu vou, Deus proverá. Fique deitadinho ali. Você acha que na hora que você tiver sede, vai vir alguém te trazer água? A hora que você performe alguém te trazer comida? Claro que não. Deus vai prover pra quem realmente tem atitudes, tem ação. Porque nós fomos criados, a sua imagem semelhante, somos centelhas divinas, mas para agir. Aí entra aquela texto, o que nós vamos fazer? Nós temos uma missão aqui. Isso é uma missão. Então, saiba. Vai procurar saber qual é a sua missão. Olha a técnica que o Márcio ensinou. E se você não agir, pode ter certeza que aí você vai sofrer as consequências da sua inconsequência. Então, isso é que é importante. Às vezes, as pessoas dizem, ah, não vou me provocar. Temos que nos preocupar, sim. Você tem que preocupar com o seu trabalho, com a tua organização de vida, com os seus filhos, com a sociedade como um todo. E aí entra dentro até a questão, cada um na sua, né? O pai, no papel de pai, a mãe, no papel de mãe, os professores, o político, o cientista político, cada um na sua. Porque cada um tem uma missão. E tem que fazer da melhor forma possível. Eu digo, acha que pra mim aqui é trabalhoso vir pra cá? Pra mim é prazeroso estar aqui. Missão de vida. Eu acho. Eu me sinto bem. Pra mim isso aqui, estar aqui no programa, batendo papo contigo com os meus convidados que sempre vêm aqui, eu sinto uma alegria imensa. Porque esse é o trabalho que eu gosto de fazer, que eu amo fazer, que eu me sinto bem. E ter eles aqui, pra mim, é uma felicidade. Meu querido, aí tem uma pessoa. Temos que explorar um pouco isso, porque o nosso tema, e o programa é bastante extenso hoje, né? Mas eu acho que pra nós chegar no tema principal do programa, que é o momento atual, até as greves, inclusive, vamos conhecer um pouco mais do ser humano, da missão que temos aqui, pra entendermos tudo isso ali. O reflexo de tudo isso. As pessoas não param pra pensar, né, Marcio? Então, descobrindo essa técnica, depois se faz esse processo, que tipo de revelação, e se você já experienciou alguma, que possa levar os nossos telespectadores e ouvintes das análises. Como é que funciona? Você fazendo a técnica no copo d'água, deu até sete dias. Se não der, continue. Então, você vai fazendo isso sempre. Por quê? Porque quando você descobrir a tua missão de vida, a segunda-feira torna-se o melhor dia da semana, como a terça, a quarta, e não só a sexta-feira. Quando tu não tem missão de vida, na sexta-feira é o melhor dia do mundo. Aí tu manda o Emotion, aquela criança dançandinho, você fica feliz da vida, e no domingo você não quer que acabe, porque na segunda tá chegando. Daí fica a segunda, a depressão. Então, o que você tem que fazer? Tu tem que ter uma missão aqui dentro. Nós não somos meros tubos humanos. Come, bebe e elimina. Será que seria isso? Seria uma sacanagem cósmica. Eu comer, beber no banheiro? Não. Então, eu tenho uma missão, eu tenho um porquê estar aqui. Então, a grande questão de você vir, você tem habilidades, você tem dons, mas de nada adianta, por exemplo, você ler a Bíblia toda, tu vai pro céu? Só pelo fato de ler a Bíblia? Não. Tu tem que agir. Tu tem que colocar técnicas e ferramentas. As ferramentas são assim, eu te encontro na estrada, você tá cavando um buraco. Eu falo assim, o que tá fazendo? Tô cavando um buraco. Mas pra quê? Não tem um tesouro ali embaixo. E você tá com as unhas, cavando, tá sangrando já. Eu falo, vou te dar uma ferramenta, que é uma pá de ouro. Pode ser? Pode. Coloca do lado que depois eu uso. Mas tu pode usar agora. Claro. Então, nós temos que aprender com quem já está no sistema. Com quem já veio pra cá. É como se você chegar numa floresta e tá perdido. Tu tá perdido. Olha pro lado, não encontra nada. Tá andando pra tu sair do lugar, tu encontra um homem. Fala assim, o que tá fazendo? Tô perdido. Há quanto tempo? Há três anos. Ele fala, mas o que deu? Tu tá tanso? Não consegue sair daqui a três anos? Fala assim, são três anos que eu sei de caminhos que não dão certo. Se você aprender com essa pessoa, você vai economizar três anos. Com certeza. Então, tem que aprender. Nós viemos aqui pra evoluir. E quando chegar lá no céu, na porta de São Pedro, ele vai perguntar o seguinte. O que tu aprendeu lá? E o que tu contribuiu? O que tu fez pra melhorar? Porque não adianta de vir aqui. Exato. Ah, tô aqui. Pra passar o tempo. Não, não. Tô de férias aqui. Não. Pessoal, compartilhe o programa. Muitas pessoas aí ligadinhas no programa. Compartilhe, porque semana que vem, no programa de semana que vem, vamos sortear canequinha aqui do programa Pense Bem, tá? Compartilhe. Vai participar do sorteio, aqueles que compartilharam o programa, tá? Deixa eu... Hildegar. Grande abraço, Hildegar. Ligadinha no programa. Bom dia. A Sandra Souza. Bom dia, Marcio. Um abraço. Jackson. Jace o Kellen Pereira. Marcio Machado. Esse me representa. Estamos precisando de pessoas igual a você. Evelyn Nand. Grande Marcio Machado. É uma gratidão. É assim, ó. E manda, vai, manda. E olha aí, coraçãozinho, que é um monte aqui surgindo. Então, pessoal, faça. Jussara, Juju, minha companheira lá acompanhando o programa. Grande abraço, Juju. Então, é isso aí, pessoal. Vão, fiquem ligadinhos aí e vão dando um alô dizendo que vocês estão ligados no programa e daqui a pouco falo de mais alguém. Isso tudo que você falou mostra como importante eu sou enquanto ser nessa existência. Mostra como importante você é enquanto ser nessa existência. Nos mostra como importante somos todos nós nessa existência. E cada um faz parte de uma pequena engrenagem. E temos que estar em sintonia para que essa grande máquina possa trabalhar tranquila e aconteça todo o progresso que tem que acontecer. Mas nem sempre as engrenagens estão bem lubrificadas, estão bem harmonizadas, estão encaixando bem. Então, quando isso acontece, começa a dar com os problemas, começa a haver quebradeiras. E isso acontece dentro do pequeno núcleo, que é o pequeno núcleo familiar, que nós temos que entender como é importante conhecer esse núcleo familiar, que é o nosso universo imediato, o nosso microcosmos, para nós prepararmos para a projeção para o macro. E aí vai gradativamente de casa para a sociedade. Sociedade, essa pode ser a parte religiosa, a parte social como um todo, profissional. E aí vai expandindo. E só nós podemos alcançar essa expansão quando temos esta base de conhecimento. E ela é bem formatada, né, Marcio? Está bem formatada para poder acontecer essa expansão. E saber que cada um de nós tem um pouco de responsabilidade, um pouco não, muita responsabilidade em relação a isso. Você sente hoje que o mundo está em desarmonia? As pessoas estão em desarmonia? Ou podem melhorar mais nessa harmonia? Você vai responder agora? Não. Você vai me responder daqui a pouco, porque é dois minutinhos para os comerciais e voltamos já, já. Anime, unidade de tratamento do câncer, comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, terceiro andar, rua Marechal Deodoro, 678. Em uma área ampla, segura, confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Lis Vassen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de lajes. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Comece a viver o clima do Enem. Simulado aberto Enem 2018, 20 e 27 de maio. Colégio Objetivo Lages. De volta. Lembra da pergunta que deixei no bloco passado? Lembrou. Ah, com um bom de memória. Bom, palestrante, se não for bom de memória, então é um beijo linda. Então vai lá, manda abraço. Como é que está essa questão da desarmonia, se tem harmonia ou não? Olha só que interessante. A palavra UNIVERSO, UNIUM, verso, canção. Nós fazemos parte de uma canção. Será que a minha ação, a minha sintonia para o universo está contribuindo para essa harmonia global? Então é isso que nós temos que entender. Hoje, infelizmente, nós entramos nas eras dos extremos. Tudo nós estamos estressados. De repente, dá um acidente, sai, tu briga com a pessoa. Sabe por quê? Porque existe uma tríade dentro do sistema. Pensamento elétrico, sentimento magnético. O que é isso? Um ímã, ele atrai. E a minha ação. Então, pensamento, sentimento e ação. William James, pai da Psicologia Moderna, diz o seguinte. Peraí, 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 se você tem desarmonia, por exemplo, na tua família, será que a nossa família é 100% alegria? 100% harmonia? Será que às vezes eu discuto com meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão? Então, quando tem discussão, sabe o que acontece? É porque o pensamento e o sentimento aconteceram tantas vezes que a ação é imediata. Então, eu tenho que reverter isso, isso que ele fala. Tu pode começar a agir, o sentimento chegar e o pensamento. Ah, Marcio, não estou conseguindo agir assim de harmonia na minha casa. Finja, até consegui. É assim. Um dos pressupostos da programação neurolinguística, programação do sério através da linguagem, é uma das formas de você fingir. Se posicionar, quero ser um bom orador, como é que eu faço? Se posicione como tal, comece a agir como tal orador. Eu quero harmonia, comece a ser. Porque a palavra empolga, não empolga? Empolga muito. Mas a ação arrasta. Seja a ação, seja o que tu quer de mudança para o mundo. Isso é Mahatma Gandhi. Seja, apenas seja. É assim que funciona. E Mahatma Gandhi é fantástico, né? Aí lhe perguntaram, qual é a religião verdadeira? Sabe dessa? Eu já comentei com todos os peitos, né? Já, já, de conversar, já. Uma das vezes, eu comentei isso também, fiz uma pesquisa. Quantos segmentos evangélicos, na época, passavam de 1300. Isso faz uns dois, três anos, acho. Por aí. De católico, de igrejas católicas, passa de 100. Você sabia? Não, não. Passa de 100. Nominações católicas, chamadas católicas. Não existe só a católica romana. Sabe quantas católicas tem em Lages? Não sei. De duas, né? Sabe de duas? Qual você sabe? Católica brasileira, católica romana. E a católica conservadora, sabia? Não. Tem aqui em Lages. Do bispo, meu Deus, fugiu o nome dele agora. Tem até uma igreja, o padre dessa igreja, agora é um amigo meu. Olha que bacana. O padre Devir. E tem o padre Glauco, que é o católico independente. Agora ele se filhou, mas outro segmento católico, que eu não sei o nome ainda. Só aqui em Lages tem quatro. Olha só. Quatro católicos. Qual delas é a verdade? Então, a Barrata e o Magandre perguntaram, né? Daí, qual é a resposta dele? Aquela que te faz um ser melhor. Então, a verdade está naquela que te faz um ser melhor. Então, se você está se melhorando, sendo um ser melhor, você está vivenciando a sua verdade. Eu dou palestra sobre verdade, gosto muito disso. Individualidades e verdades. Nós somos unos, indivisíveis, nós assemelhamos, entretanto, não somos iguais. E cada ser é uma verdade. Precisamos trabalhar essa verdade e buscar a harmonia sempre, a constância na busca de uma harmonia. Eu tenho que me harmonizar com esse meu irmão. Tenho que me harmonizar com o outro irmão. Buscar, na nossa convivência social, a nossa verdade comum. Sem impor qualquer verdade. Agora, deixa eu ativar o pessoal aqui. Tiago Correia, Eva Camargo, Giovanni Lourenci. Ótimo programa, muito interessante. Grande Abaço, Giovanni, manda um alô que vocês estão acompanhando o programa e compartilhe, não esqueça. Compartilhe para concorrer a canequinha do programa. Pense bem. Vocês estão acompanhando pela rádio? Vocês podem mandar um alôzinho lá no Facebook, que vocês estão acompanhando pela rádio, que também vou colocá-los no sorteio. Meu querido Márcio, eu acho que agora nós preparamos bem o terreno para o tema principal do programa ou não? Ou temos que preparar um pouco mais? Vou trazer mais um arado, mais uma foice, mais alguma coisa aí para dar uma ajeitada ou já está tudo ok? Está tudo certo. Acho que está tudo certo, né? Legal. O que está acontecendo com o nosso país, meu querido cientista político? A grande questão hoje dessa turbulência social me lembra muito de uma fábula do beija-flor. Pegou fogo na floresta. Mário, eu acho que foi fantástico essa, linda. Pegou fogo na floresta. Os animais fugiam, fugiam. O leão, a onça, todo mundo começou a fugir. E daí tinha um animal que ia e voltava. Ia e voltava. Ele perguntava, que animal é esse que está fazendo? Esse é o beija-flor. E o beija-flor tentava... Ele falou, o que está fazendo o beija-flor? Estou fazendo a minha parte, estou buscando apagar o fogo da floresta. Vou apagar o fogo. Vou apagar o fogo. Riram dele. Chamaram de louco para desqualificar. Ele falou, você não vai conseguir, tem um pequenininho, tem um frágil. Mas eu estou fazendo a minha parte. A minha eu estou fazendo. Se cada um fizer a sua parte, meu amigo, nós vamos mudar o Brasil. Muda. Vamos mudar o mundo. Qual mundo tem que mudar? Primeiro o teu mundo. Você primeiro. Por isso que eu sempre gosto de trabalhar. Seja a mudança que tu quer no mundo. Seja. Ah, mas o outro não está fazendo. O outro joga lixo no chão. O outro vende o voto. Seja. Apenas seja. É assim que tem que ser. E essa consequência de tudo isso é a compra de voto. É a compra de voto. Aquele que vende, aquele que compra. Porque ele faz parte de um mecanismo viciado, destruidor, cancerígeno da sociedade. Das relações sociais. Então, quando aquele que compra o voto e aquele que vende o voto, existe um pacto de corrupção instaurado naquele momento. Que ele diz o seguinte. Aquele que compra. Eu vou roubar. Mas vou roubar muito. Porque você, seu viciado, eu tenho que sustentar você. Porque depois tem que pagar de novo. É assim. Só que daí ele não quer 20 litros. Ele quer 40. Ele quer mais. É um vício. É igual uma droga. Então, nós temos que romper com isso. E como? Fazendo a diferença. Não seja igual esse tipo de gente. Essa escória que tomou conta do país. O povo de bem recuou. E eles tomaram conta. Alguém toma conta. Então, o cidadão fala assim. Ah, mas eu vou votar branco. Vou votar nulo. Esse bando de vagabundo. Pessoal, se você votar branco e você votar nulo. Se tiver um voto, esse voto é válido. Esse voto vai eleger. Antigamente, se a pessoa votasse, por exemplo. Ah, eu vou votar para alguém que morreu. Vou falsificar o voto. Aí, tudo bem. Anulava. 50% mais um. Mas hoje não tem como. As pessoas que morreram, morreram. Você não vai lá pegar o tido eleitor e votar para um avô, para uma avó. Não. Acabou isso. Então, seja. Então, a consequência hoje desses guerreiros. Dessas pessoas que não é assim nossa honra e nossa glória. São os caminhoneiros que pararam, não aguentaram mais. Meu pai é viajante. Sempre viaja muito. E quando você vê um caminhoneiro lá de chinelinho no dedo. Viajou horas e horas e horas. Que está acontecendo um grande golpe no país. Você que o teu caminhão está dirigindo. Você está cansado, está com sono. Você quer estacionar num posto de gasolina para dormir, descansar um pouquinho. Se tu não abastecer no posto, tu não descansa. É contra a vida. Pessoal, tu sabe. Quando tu está viajando, não sente um cansaço lá ao vivo. Muito. Porque tu quer dormir um pouquinho. Eu viajo direto. Eu conto toda a região com as minhas palestras, ensinando o povo, qual a minha missão de vida. E daí o que acontece? Às vezes eu paro num posto para dormir. Lá para dar uma descansada de 15, 20 minutos, meia hora. E se eu chego nesse posto e ele fala assim, não, tu não pode descansar aqui. Porque tu não abasteceu. É. Mas eu não quero abastecer nesse momento. Não preciso, estou com o tanque cheio. Estou com o tanque. Enfim, eu não posso. Estou sem dinheiro. Então eu vou passear lá para frente, quando eu conseguir. Ou meu cartão, vou esperar passar o tempo para poder ir para o outro mês. Claro. Então o cidadão, ele não pode mais descansar num posto. Ele está morrendo. Morrendo. Posso, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu quero que você continue. Já que o tempo é do caminhoneiro. Eu trabalhei, uns anos atrás. Deixa eu te dar um grande abraço a Dora Guedes, minha irmã. Minha irmã, minha irmã da Nova, Dora, minha querida, ligada no programa. Tua fã? Opa. Eu não gosto muito de você. Aliás, o pessoal da minha família. Amém. Muito grato. Eu trabalhei. Vou citar até o nome da transportadora, que é até meu parente, meu primo em segundo grau, Arnaldo Zappellini. Eu trabalhei com ele como relações públicas na Zappellini, lá em São Paulo. Eu tive a oportunidade de conviver com caminhoneiros. Cara, o que você falou é muito mais que isso, porque eu convivi com eles. Encontrar aqueles caminhoneiros, chinelo de dedo, cansado, no final do dia vem lá, ele vai lá, faz a comidinha dele, dorme, não dorme lá muito bem, nem todos os caminhões têm uma cama confortável. A solidão, a solidão dessas pessoas é impressionante. Eu conversei muito com eles na época, pude perceber, pude sentir eles estarem distantes da família, sentindo N necessidades. Isso naquela época, não sei, hoje, mas não deve ter mudado tanto, não deve ter melhorado. Acho que não. Nesse nosso país, essas estradas estão com impedição de miséria. BRs aí que não tem nem asfalto, que é um absurdo. Então, realmente, a vida desse pessoal não é fácil. Então, eu convivi com eles, eu sei como é. E aquele que tem a oportunidade de ter um amigo caminhoneiro, conheça, conversa com eles, para ver realmente o que acontece. E aí, agora, por favor, dê sequência nessa tua... Geni Moreira, grande abraço. Aí o pessoal entrando aí e dando o alô. Pessoal, então, na realidade, é grande questão. Ontem, por exemplo, eu estou participando do movimento, eu apoio. Nós temos que apoiar, nós temos que sair da rua, sair do banquinho, da frente do computador e ajudar também essas pessoas. Se puder levar um lanche, leve um lanche, sabe? Às vezes tem um caminhoneiro, que aqui no movimento, por exemplo, lá no Ampeçã, tem uns caminhoneiros ali que estão distantes. Eles estão em outro ponto, que eles, às vezes, não querem estar junto com o grupo ali, sabe? Então, eles estão lá com a família. Então, leve um lanche para aquelas pessoas, sabe? Ontem, eu tive uma experiência, assim, que me comoveu muito. Eu participei dos movimentos na parte do dia e, à noite, eu fui lá, depois, bem depois, eu fui lá no posto, onde que eles estão. E daí, eu levei a Lanes. A Lanes é meu cachorro, se o pessoal conhece, já é uma samoiada branca. Ela é uma querida, é uma filha para mim. O pai não é aquele que faz, é aquele que cria, né? Então, para mim, é minha filha. Então, ela foi lá e começou a andar por lá e o pessoal gostou dela e tal. E daí, veio um caminhoneiro falar comigo. Eu estava com ela no colo, assim. Ele falou assim, bah, eu estou com saudade da minha, da minha cachorrinha. E ele é de Itajaí. Ele contou a história dele e tal. E ele pegou, assim, a hora que ele foi se despedir da gente, ele pegou, chegou perto do meu cachorro, assim, e deu um beijo na Lanes. Porque que a saudade que estava. O Lauviro fala da solidão. Sabe, então, essas pessoas estão com pedágio, pessoal. A Fiesc de Santa Catarina está defendendo pedágio. A três, daqui de Lanes a Florianópolis. A gente não pode aceitar mais isso, pessoal. Pedágio é preço justo. Justo. Não seis reais para você ir aqui para correr a pinto. Lá em São Paulo, o eixo, eles pagam mais, com todos os eixos, mais de 120 reais. Que absurdo isso. Um milhão de lucro por dia. Os pedágios do Rio de Janeiro. Golpe. Nova Colônia, através de contratos. A gente, infelizmente, está na Colônia. E o povo aceita. Agora veio gasolina aqui para o posto. O povo fica três, quatro horas. Pessoal, se puder, vim de bike. Vai. Se puder ir a pé, vai. Eu vim de bike aqui para o programa. Está aqui minha bike aqui do lado. Ontem eu estava num protesto. Essa semana eu estava num protesto. Lá no bairro Guarujá. Eu saí de casa com a minha bikezinha. Fui lá. Fiz um movimento com o pessoal. Me senti muito bem, porque você faz exercício. Você tem serotonina no teu corpo. Tu tem um hormônio da felicidade maravilhoso dentro de ti. Então, você comunga com as pessoas. Você andando de bicicleta, por exemplo, tu vê as pessoas. Tu sente o povo. É sem tempo. Deve observar e conversar. Pera, então. Tem mais coisa aqui. Teresinha. Teresinha. Mullen Ribas. Bom dia. Sabe de onde é Teresinha? Florianópolis. Ah, tem mais aqui. O Jackson Moraes acima. A serra será muito bem representada com o Márcio Machado. Oh, gratidão. Grande abraço, Guri. Então, o pessoal de Florianópolis, no mundo inteiro. Tem pessoas dos Estados Unidos, Inglaterra, Portugal. Alguns acompanhando o programa. Que bom. Então, isso tudo, Márcio, se você está nos falando, fala como a importância de valorizar o caminhoneiro. Mas vamos analisar um outro lado também, que eu acho que eu gostaria da sua opinião. Porque o Brasil teve uma preocupação da malha rodoviária. Esqueceu a malha ferroviária que outros países evoluídos aí têm. E ajuda, e ajuda muito. Houve, Elócio, interesses por trás de tudo isso. Hoje, o país tem dependência total disso. E não oferece condições adequadas. E essa que é a grande verdade. Ontem, eu vi uma matéria. Uma matéria, uma pessoa abastecendo num posto no Paraguai. Posto da Petrobras, no Paraguai. Sabe quanta gasolina lá? 262. Posto Petrobras. E ele conversou com a frentista do posto, com o jaleco da Petrobras, lá no Paraguai. 262. De onde vem essa gasolina? Vem do Brasil. Mas como? Lá no Paraguai, importa a nossa gasolina, vende a 262, o governo lá com certeza cobra imposto. Não cobra? Tem que cobrar. Cobra, cobra. Parece que a Bolívia também. Bolívia, passam a gasolina, a nossa vai para lá. Bem mais barato que aqui. Por que isso? Os países produtores, eles têm a preocupação de fazer o mais barato para o seu cidadão. O Brasil é o contrário. Fiquei sabendo que o Brasil exporta o petróleo bruto, ele é para refinar lá fora, e aí não importa o óleo diesel, a dólar. E as refinarias brasileiras que têm capacidade para refinar. Por que estão fazendo isso? Você tem uma explicação para isso? Tenho, tenho. Você tem uma explicação? Porque eu não tenho. Eu não sou cientista político, e de político você sabe que eu não entendo lá muito, muito bem. Por isso que eu sempre me socorro contigo. Por que ocorre esse tipo de coisa? A gente vive, infelizmente, numa neocolônia. Lembra da colônia? A colônia era o seguinte, Portugal veio, encontrou o Brasil aqui e descobriu. Trocava por bugiganga para o Brasil, para os índios, levava embora. Depois começou a tirar minério, ouro, diamante. Daí depois, vem e vindo, vem e vindo, vem e vindo. O que aconteceu? Hoje nós estamos numa neocolônia, através de contratos cartoriais. Contratos, contratos no direito. Então, eles fazem isso para quê? Para poder vender o país. Tem alguém ganhando com isso? Então, são os contratos. Então, por exemplo, hoje a Petrobras, ela está na Bolsa de Valores. Aqui, na Bovespa e Nasdaq, nos Estados Unidos. Por que eles querem que aumente o valor? Porque com o roubo que aconteceu na Petrobras, os acionistas lá dos Estados Unidos querem dinheiro de volta. Então, por isso que eles têm que aumentar. Eles indexaram com o mercado. O mercado quer o quê? Lucro. O mercado vive de lucro. Eles só querem lucro. Lucro acima de tudo. Então, é isso que acontece. Então, eles fazem esse tipo de negociado para quê? Para poder trabalhar. Então, nós viramos uma colônia. O Brasil não é mais nosso, pessoal. É desse tipo de gente que tomou conta. E para mudar o mecanismo, como é que faz? Aham. É uma luta. Tem que acreditar. Mas a gente tem que acabar com esse tipo de gente que compra voto. Que vai lá para roubar, para fazer esquema. Porque quando ele compra, ele tem que trazer mais dinheiro para comprar. Tira um veio aqui. Pessoal do Caixa 2. 9 milhões. Para, né? Quando tu vai para a rua fazer campanha, tu vai contando moeda de 1 real. Eles vão no jogo do milhão. Então, nós temos que romper com isso. Agora, é importante que a gente tenha um entendimento, voltando agora para a questão da greve dos caminhoneiros, que a greve não é só deles. A greve, a luta é de todos nós. Não é só pelo diesel. Mas para você ter condições de poder de compra com o teu salário. Hoje, nós não temos poder de compra. Você vai no supermercado com 50 reais e não compra mais nada. Tu vai lá. Hoje, o pessoal está abastecendo a 4,57 a gasolina. Então, nós temos que acabar com isso. E como fazer isso? Ter uma consciência coletiva. Como é que Mahatma Gandhi rompeu com o império britânico na Índia? Não comprava mais produto da Inglaterra. Eles faziam as próprias roupas. Então, a gente não pode aceitar isso. Eu me lembro de um... Eu vi um texto que me chocou na internet. De Hitler. Olha só que interessante lá ouvir. Forte demais. Espera aí. Você vai falar do... Eu acho que eu sei qual é o texto. O da galinha? É. Eu também li. Achei incrível. Mas teve um sinalzinho ali. Que eu sou obrigado a te interromper um pouquinho. Esse texto eu também li. É fantástico. Você vai comentar sobre isso. Vamos comentar. Mas é rapidinho. Em dois minutinhos nós já voltamos. Até já. Até já. Anime. Anime. Unidade de tratamento do câncer. Comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime. Terceiro andar. Rua Marechal Deodoro 678. Em uma área ampla. Segura confortável. Com equipe clínica formada pela doutora Maite de Lisvassin Schurman. E doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime. Qualidade de vida. Construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de lajes. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco. 30 18 5755. Comece a viver o clima do Enem. Simulado aberto Enem 2018. 20 e 27 de maio. Colégio Objetivo Larges. Estamos de volta para o último bloco do programa Pense Bem. Eu não sei o que colocou lá no tempo. O pessoal do Instagram vai perder agora? Perdeu. Depois eu passo. Depois eu passo. Que pena. O pessoal do Instagram estava colocando o programa. Mas tudo bem. Aí o pessoal... Você vai compartilhar o programa inteiro. No bloco passado ele falou daquele texto lá do Hitler. Eu achei fantástico aquilo lá. Comenta o que eu estou vendo. Eu vou comentar um pouquinho a respeito. Eu recebi um texto nesses momentos de crise que a gente tem. Que é o seguinte. O Hitler pegou uma galinha. Viva. Pegou ela pelo pescoço. Segurou. Falou para os generais dele. Vou mostrar como é que funciona o negócio aqui. Começou a tirar as penas da galinha. Uma por uma. Aí a galinha gritou. E ela tirou. A galinha sangrando. Com dor. Ele largou a galinha. A galinha andando. E ele pegou o milho. E jogava. E a galinha ia para trás dele. Aonde ele ia, a galinha ia. Então o que está acontecendo? Largaram a gasolina. Nossa, todo mundo para o posto. Todo mundo. Claro que tem que ter gasolina. Por uma questão emergencial. De saúde. Da criança. Às vezes um pai que está no hospital. Tem que ter. Agora não precisa fazer assim, pessoal. Eu estava andando no protesto. Daí o estudão. Ah, quem vai trabalhar para mim? E quem está trabalhando para ele? Vocês estão lutando por todos nós. Que quando abaixa o preço do diesel, da gasolina. Todo mundo ganha. As commodities. Que são do petróleo. Reduzem. Meu pai é empresário no ramo de química. Tudo aumenta. Tudo aumenta. Ele não aguenta mais. O imposto é fora do comum. Quanto para de pagar o imposto. Porque você não aguentou pagar. Porque primeiro tem que comer, né? Depois o imposto. O que acontece? Multa. Juros. Daí você tem lá 300 mil reais. Está devendo. Tu vai ver a tua dívida real é de 50 mil. O empresário não aguenta mais, pessoal. Não aguenta. Por isso que tem que ir e mudar o jogo. Como mudar o jogo? As pessoas de bem têm que voltar a assumir o papel de protagonista. Você precisa entrar na política? Não necessariamente. Mas você tem que fazer a tua parte. Cada um fazendo a sua parte. A gente não aceita mais essas questões aí, né? Carlos Leria Aranjo. Bom dia, Lovine. Meu grande amigo Marcio Machado. Ana Lúcia Corrêa de Souza. Grande abraço. Pessoal, participando firmemente no programa. Que bons. E é exatamente isso. Aí o pessoal... Você deu o exemplo. Esse da casa do lixo é fantástico. Eu abasteci o meu carro. Normal, como sempre, abasteci. Aí entrou a greve e eu estou. Estou economizando a minha gasolina. Mas eu não estou desesperado para correr atrás de gasolina. Eu acho que as pessoas tinham que fazer exatamente o oposto hoje. Vamos não abastecer. Não abastecer. É lógico. Falei para você antes de iniciarmos o programa. Isso foi o seguinte para o Marcio. Eu sou favorável aos caminhoneiros. Tudo que foi dito sou favorável. Só que os caminhoneiros mostraram que tem um poder muito grande na mão. E tem. Tanto que provaram que tem. Só que eu acho o seguinte. Quando eles mostraram que tem todo esse poder na mão, agora tinha que decomeçar agora. Tudo bem. Agora o governo ofereceu... O governo ofereceu... Era 30 dias. Aí eles pediram 60 dias de estabilidade. Agora a classe devia oferecer... Governo, pessoal, nós vamos dar uma folguinha para vocês de 30 dias. Vamos voltar a reabastecer porque a população não merece o sofrimento que vocês estão ocasionando. Vamos abastecer novamente todas as pessoas. Só que se daqui 30 dias, ou 45 e for, ou 60 dias, vocês não mudarem a coisa, alertados, vocês foram e não acreditaram, deu no que deu. Vocês viram que nós temos poder. Nós vamos voltar tudo de novo. É isso que eu penso. Que deveria ter dado. Depois que mostrou o poder, ele tem. E foi forte. Então estaria o resultado de tudo isso. Então teria que agora abenizar para que as pessoas não sofram com remédios, com uma série de coisas. E mostrar... O poder foi mostrado. O que você acha disso? O poder tem. Se daqui 30 dias não resolvesse, novamente, vamos dar mais uma cacetadinha. Até que daqui a pouco eles aprendem. Então aprende pelo amor, aprende pela dor. Você acha que não seria o ideal também? Isso é o que eu acho que seria correto. Se estou com a verdade, não sei. Mas é a minha verdade hoje. E não sou dono da verdade. Hoje, como eu falo de verdades e individualidades, eu penso assim. Muitos podem pensar diferente, mas de repente seria uma solução. Uma saída para não ficar sacrificando as pessoas. E apoiar, claro, apoiar esse pessoal que sofre. E eu sei como sofre. E não é só o pessoal, outros representantes comerciais. Porque eu fui, trabalhei como representante comercial. Trabalhei sete anos, viajava de Rio do Sul, de Olívio Cerqueira. Olha que a minha praça era longa. Eu saía de casa, era terça-feira de manhã e voltava sexta-feira à tarde. Toda semana. Ou segunda-tarde eu já viajava e só voltava sexta-feira. E não é fácil, pessoal. Ficar longe da família, viajando. E naquela época não tinha tanto asfalto no oeste como tem hoje. Não é fácil. Só quem passa que sabe. Quem sente é que sabe. Então, a solidão que dá também. A mesma coisa que o caminhoneiro. Então, a classe dos representantes comerciais também. Um abraço a todos que vocês também merecem. O que você acha dessa ideia? É uma estratégia. É uma estratégia. Que ela pode ser aplicada. Agora eu quero trazer um exemplo, me permita. No Rio Grande do Sul, chegou a polícia com os tanques de combustível para abastecer os postos. O sindicato dos donos de postos falou que não. Nós estamos juntos com eles. Não vamos abastecer nada. Até o governo baixar. Porque todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo com isso. Então, eles falam. Aqui não. Se o povo tivesse a consciência coletiva, muda o jogo. Se o pessoal tivesse a consciência, mais beija-flores irão apagar a floresta. É assim que é, pessoal. É assim que é. Então, dentro dessa estrutura, nós temos que ter as estratégias. Nós temos que ter os posicionamentos. E assim nós fazendo até a transformação. Então, algo que me chamou muita atenção, Lauvir, é que agora, dia 29, nós tivemos uma paralisação dos comerciários aqui em Lages, Santa Catarina. E daí eu perguntei, cadê o pessoal do CDL? Não apoiaram? Correia Pinto, Tocílio Costa, apoiaram. Aqui não. Como que não apoiam? Se você representa a classe e você não está apoiando. Então, é interessante. Olha, para mim, esses sindicatos, essas organizações de classe, eles não representam a base. Representam o interesse, a vaidade, sei lá, qualquer coisa. Então, nós temos que começar a alterar isso. Então, isso me deixou muito chateado. Outra coisa de ponto positivo. Lá no Guarujá, mandar um abraço para todos os alunos, a direção, os professores da escola Pinto Sombra. O pessoal lá paralisou, geral. Nós estávamos convidando a comunidade, a comunidade se aderiu também ao ato. Foi maravilhoso, foi bonito. Criança pequenininha, no ato. Poxa, venda, vem com a gente, vamos lutar, fazer as coisas. Ontem, à noite, nós tivemos esse movimento dos comerciários. Nós tivemos uma da Facvestre, também dos estudantes. E daí nós tivemos uma que saiu lá do batalhão. Uniu um grupo gigante. Tem uma turma na catedral. Tinha, todo mundo se uniu lá, na catedral. E daí estavam os motociclistas, estavam os caminhoneiros, tinha criança, sabe? As meninas protetoras de animais, eu encontrei algumas lá também. Nossa, fazem um trabalho incrível essas meninas. Vem um abraço. Peraí, aqui, estamos perdendo a chance de mudança no país, escapar por entre os dedos. Fátima Flores, Chaine Branco, bom dia. Dora, você comentou a verdade. Fátima, desculpa, mandou um emboço errado aqui, mas tudo bem, você está ligado. Vamos andar a pé, vamos andar de bicicleta. O Márcio, sabe como é que o Márcio chegou aqui no programa hoje? De bicicleta, pessoal. Veio aqui pedalando. Eu acho que isso aí, dá para trabalhar mais isso, dá? Dá para trabalhar mais? Dá para conscientizar mais essas pessoas? Eu acho que aquilo que eu lancei é uma, mas tem outras tantas situações que podem ser feitas, boicotar realmente, ou de repente boicotar, por uma semana vamos abastecer só com álcool. Não vamos, ninguém abastecer com gasolina, só álcool. Alguém já lançou essa ideia, não é minha não, porque eu já vi essa ideia no Facebook. Alguém, só álcool. Começar, forçar, e aquela história, não me convence, essa história, como é que vou vender uma gasolina brasileira no Paraguai, para o público a 262, o governo de lá cobra imposto também de combustível, não é possível, ele cobra. Aqui não, aqui cobra, quer dizer, cobra, você explicou muito bem, estamos dependentes de tudo, meu Deus do céu, o que é isso? Tem que mudar. Aquela história que você falou dos votos também, eu acho que o que nós temos que fazer é eliminar esses encalacrados que estão aí, em todos os segmentos. tem que eliminar essa raça, tem que tirar de lá, como é que faz isso? É no voto, é no voto, lá que você for votar, olhe bem para o teu título de eleitor, e diz assim, essa é a minha arma, essa é a minha arma, ter consciência no seu voto. Eu, você já falei, porque eu não tenho filiação política partidária, não tenho, porque eu quero ter a liberdade de escolher a pessoa que eu acho o ideal na hora que eu for votar, e não vou atrás de radicalismo, também sou totalmente contra. Então, não é essa história, ah, que PT, PSDB, ah, porque o AS, porque o Lula, porque isso, pô, porque se erraram, todos têm que ir para a cadeia, não importa de que partido seja, roubou, vai para a cadeia, fez o mal feito, vai ser responsabilizado, que é isso. Então, não dá, ah, porque o partido está, não tem partido tal, como é que você diz? Se fosse bom, não seria partido, seria inteiro, né? Então, acho que as pessoas têm que ter a consciência que nós temos uma arma poderosíssima, que é o nosso título de eleitor. Márcios. Isso aí, sintetizou. Eu tenho hora que eu fico indignado com certa situação, quando eu vi essa matéria, essa matéria lá do combustível, a 2.000, a 2.000, ali no Paraguai, gasolina pura, a melhor gasolina, melhor gasolina, e a frentista, olha, Petrobras, que, por que a pessoa não vai, esses ministros não vão na rede de televisão, por que um jornalista desse não faz uma pergunta nessa entrevista coletiva, por que a gasolina lá no país tal é vendida a esse preço e no Brasil não? A nossa gasolina vai para lá, dá esse preço. Ninguém faz essa pergunta, por que? Eu não consigo entender. Tudo parece que fica escondidinho, não fala. Será que é porque patrocina o tanto, as grandes redes de televisão, que aí eles ficam aquados e não abrem o bico para fazer certas perguntas, mas... Pode ser, né? Pode ser, não sei, deve ser. Quem sabe, quem sabe, pode ser. Quem sabe, pode ser, não sei. E que tem de dinheiro rodando aí, não é brincadeira, não. Na crise, tu pode ver, alguém está ganhando. Alguém está ganhando com a crise. Então eles ganham milhares, milhares de dólares, milhares de... Por que Getúlio Vargas se matou? Por que deu um tiro na cabeça dele e morreu? Para não vender o país. Daí foram acabando com o país, destruindo com o país, é assim que está. Zulmir Antunes, mas o Lajeiro não tem consciência. Correm para o posto abastecer. É mesmo, correm desesperados para o posto. Ontem no Petrolagem, estava lá uma fila, até lá no motel novo lá em cima, que eu moro ali perto, passei por lá. Aqui o outro, aqui o da Duque também, foi até lá na frente, quase lá na Presidente Vargas, a fila também. Será que estão precisando tanto de gasolina assim? Estão andando demais? Nós vamos economizar, vamos andar um pouco a pé ou andar de bicicleta? O Márcio está dizendo. Então, esses que fazem esse tipo de coisa, você não pode reclamar, né Márcio? É, porque tem casos e casos. Nós temos que sempre assim, porque às vezes eu escutei e pensei, ah, mas eu tenho minha filha doente. Tem casos e casos, né? Agora tem que ter a consciência coletiva. Tem que ter a consciência coletiva. de entender que isso é importante, que o pessoal está lutando, eles estão com muita dificuldade, porque não é fácil você ficar praticamente já 10 dias sem receber nada, sem dinheiro, né? O pessoal está até com problemas, até sabonete, assim, estão faltando e tal. Então, a gente tem que fazer... Eu creio que o governo tome uma atitude, uma atitude real e resolva com isso aí de uma vez, entendeu? Para acabar com o sofrimento, porque tudo o que está acontecendo é culpa desse mecanismo da corrupção. Milhões jogado fora. Para ter uma noção, cada deputado federal tem 15 milhões de emendas. 15 milhões. São 513 deputados, mais 81 senadores. Só 10 deputados dá 150 milhões. Se tu tirar as emendas, você reduz um monte de coisa. Tira imposto, sabe? Porque o Trump, nos Estados Unidos, tem os lados negativos e os lados positivos. Reduziu o imposto. Aqui não. Aqui só destruindo a gente. Ah não, vou morder aqui. Vou morder ali. Vou aumentar o imposto aqui. Poxa vida, chega. Nós não estamos aguentando mais. O empresário está... Olha, ele está pagando para trabalhar. Ele está no vermelho. No vermelho. E há muito tempo. E esse banco... E o Brasil, porque a independência do Portugal cobrava 20%. Sim. O Portugal, sabia? O Portugal cobrava 20% do Brasil. Aconteceu o que aconteceu. Hoje, na carga tributária, está... Uma fortuna. Uma fortuna. Tem que se torcer coisa. A gasolina é mais de 50%. 50 e poucos por cento. Então, o que é isso? Temos aqui mais um. Vamos nos unir classe. Foco por quem concebiu essa realidade. Isso. Consciência coletiva é assim. É possível mudar. Eu fui para a rua. Vamos. Necazini. Zumir Antunes. Mas o Lajano não tem consciência qual é o propósito. Eu já tinha falado nisso. Então, é isso, pessoal. Eu acho que... Tudo bem. Você... Eu também acho que tem casos e casos. A pessoa que precisa depende da gasolina. Não pode ficar sem por N situação. Então, você... Você que está vivenciando esse momento. Tudo bem. É compreensível. Agora, você que pode economizar. Você que pode deixar de ir lá no posto correndo. Por que que não faz? Por que que não faz? Eu, para começar, eu jamais vou para uma fila dessa. Mas eu não vou mesmo. Ficar duas, três horas mamado. Mas não, não vou. Eu estou com o meu gasolina que eu coloquei antes. E estou ali economizando. Vou para onde precisa e coisas que necessita. Mas não vou ficar na desesperança, não. Tranquilo. Faço o meu supermercado normalmente como sempre. Faço toda semana, com tranquilidade. Acho que as pessoas não podem ficar desesperadas. Isso é o que acontece. Corre, já que é levado de dez. Vai lá para o supermercado e levado de dez fargos de açúcar. Ele consome um por mês. Para que isso? Então, acho que tem que ter um pouco mais de consciência. As pessoas dizem, olha, despertar de consciência, pessoal. Temos que ter um despertar de consciência para novos tempos. E nós somos capazes, sim, nós somos capazes. Para fechar bem esse programa, para nós fecharmos bem os protestos de lágrimas que tu falou. O que você poderia dizer para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes das rádios? A partir de hoje, qual seria uma atitude mais correta dentro desse despertar de consciência? A atitude mais correta é o governo ceder. É o governo aceitar as reivindicações de forma correta, de forma ordeira, e não colocar a polícia em cima de trabalhador. O que eu estou percebendo ontem, essa semana, teve uma pressão para o governador de Santa Catarina colocar a polícia em cima do pessoal. Pressão da Assembleia Legislativa, da Fiesc. Então, o que vai acontecer? Vai criar uma guerra civil? O que eu peço a todos que estão no movimento grevista, se alguém vir com agressão, não agride. Segura. A paz é a melhor coisa. Lembra de Mahatma Gandhi? Venceu uma nação poderosa, que era a Inglaterra, só com a não violência. Não age nesse momento. Se tiver alguém infiltrado, que pode acontecer, busque detectar essa pessoa e tirar do grupo. Entendeu? Às vezes vem pessoas que não estão no grupo de caminhoneiros, mas vem infiltrado para poder desmobilizar e descaracterizar a greve. Então, a atitude mais correta hoje é o governo ter orientação disso, reduzir a carga tributária em relação ao petróleo, que é o diesel, a gasolina, reduzir, tomar vergonha e reduzir. Chega de milhões sendo postos aí a rodo fora. E essa é a atitude. Caso não venha, a atitude é a pessoa se unir, o sistema parar. Por exemplo, ao comércio, vão parar a partir das três horas. Parar, parar, parar. Daí mostrando força. Pode ver que não está sendo divulgado as manifestações em prol dos caminhoneiros. Só está sendo divulgado. Ah, que está faltando gasolina. Ah, porque a noiva não pôde casar, porque não teve isso. Ah, porque, peraí, pessoal, peraí, é um momento decisivo. Então, eu creio que tem dois pontos, então. O primeiro ponto, o governo ceder. Respeita o povo. Você está lá. Tu não foi eleito. Claro, foi daquele jeito. Tu está lá daquele jeito. Mas, enfim, tu tem que estar lá, tu representa o povo. Então, é nesse sentido. Isso o governo federal. O governo estadual agora também deve reduzir. A carga tributária tem CID combustíveis, CMS combustíveis, um monte de nha, nha, nha em cima do preço. E o povo continuar lutando até conseguir. Agora, claro que precisa, por exemplo, reabastecer o gás de cozinha para fazer comida. Isso é importante. Isso é importante. Eu creio que seja mais importante do que até a gasolina. Agora, rompendo as arestas, a gente vai conseguir chegar a um consenso e vencer. Logo a gente consegue vencer. Com certeza. Chegamos ao final do programa. Obrigado, Moisés Maris. Sempre bom tê-lo no programa. O programa foi muito gostoso. Você é um guri. É um guri. Eu te chamo de guri porque você é um guri. É um guri fantástico. Tem uma visão de vida maravilhosa. Por isso, as pessoas, quando te elogiam aqui, eu acho que te elogio com propriedade, porque você é um lutador. Você é um exemplo. Eu sempre te cito como exemplo. E a NEC ainda diz assim. Afinal, o que é ditadura ou falsa democracia, onde os ditandes arrancam a esperança de nosso país, precisamos defender nossa bandeira e não siglas. Os caminhoneiros fizeram a parte. Todo esforço. Vamos nos juntar ao povo e fazer a nossa parte. Eu ando a pé e coloco na real situação e com o meio ambiente. Grande abraço. Rosiane Paz, abraço. Sabrina. Sabrina, todo homem tem um preço. Os políticos se vendem por grana. O grande problema é que o Brasil é o custo administrativo. Quando custa um parlamentar, o país não aguenta mais a carga tributária. É muito alta. Pessoal, tenha mais. Que bom que vocês participarem. Participaram firmemente no programa. Marcio, mais uma vez, muito obrigado. A vocês que acompanharam o programa pela Imagem TV, pela FM 101, pela Rádio Dance Machine. Grande abraço. Que a paz esteja no coração de todos e até o próximo programa. Anime, unidade de tratamento do câncer. Comparada com as melhores clínicas de oncologia do país. A Anime está localizada no edifício Anime, terceiro andar, rua Marechal Deodoro 678. Em uma área ampla, segura confortável, com equipe clínica formada pela doutora Maite de Lis Vassen Schurman e doutor Pedro Irvin Spesch. Telefone 3380-5200. Anime, qualidade de vida, construímos com você. Venha ser aluno da KNN Idiomas e faça seu curso de inglês ou espanhol com a melhor metodologia voltada para pessoas que falam a língua portuguesa e aprendem inglês em apenas 18 meses com a melhor escola de idiomas de lajes. Transporte gratuito para alunos de 4 a 14 anos. Entre em contato conosco, 3018-5755. Comece a viver o clima do Enem. Simulado aberto Enem 2018. 20 e 27 de maio. Colégio Objetivo Lages. Colégio Objetivo Lages.